Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan E o negócio é o seguinte, galera, a sexta temporada já está bombando A galera já está comprando o passe de batalha E tem algumas novidades dessa sexta temporada de Fortnite A sexta temporada tem o tema Darkness Rises E tem muito estilo, tem umas skins bem maneiras, inéditas, bem sombrias Outras são bem engraçadas E você realmente vai gostar se você comprar o passe de batalha Quem comprou não está se arrependendo e está dizendo que vale a pena Inclusive, o que estão dizendo é o seguinte Se você completar realmente todas as missões do seu passe de batalha Você vai ganhando V-Bucks O que dá para você comprar a sétima temporada lá na frente sem gastar nenhum centavo Legal isso, né? Bem maneiro da Epic Game, bem pensado Uma novidade dessa sexta temporada muito interessante também São os bichinhos que você pode carregar É, você não vai carregar na coleira, né? Ele vai ficar atrás de você Bom, vai ficar atrás de você porque na verdade eles são o Backpack Só que esses bichinhos têm reações Então tem o Cão, o Dragão e o Camaleão E você pode ficar trocando E, por exemplo, quando você chega perto do inimigo Ou chega perto de algum item Ele tem reações e você, através das reações do seu bichinho, do seu pet Você pode saber o que está acontecendo Bom, eu não vou falar muito não Vou deixar aqui para vocês conferirem Um vídeo com as novidades do passe de batalha da sexta temporada de Fortnite Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas demais redes sociais Deixa seu like, chama os amigos Um abraço, valeu, fui 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 Um abraço, valeu, fui